Aí Caio Passo Olha o Caio Passo Muito louca e toda doida Chamei pro fight, falo fosse Só que não vai ter mec moça Só do boldim pra carburar A odia maluca ela faz a zorra Chama amiga da suca e fode com força Bamboleta a cintura da moça Deixa ela se soltar Hoje nós tá do jeito que cê gosta Cank, whisky, os maloca foda Festa com as partes da poupa nervosa Só pra constar que é nós que tá Então deixa eu mandar Pra confirmar que é uma louca que tá Fica neném quando a tarde chegar Pra confirmar, só pra constar que vai começar Deixa eu mandar Pra confirmar que é uma louca que tá Fica neném quando a tarde chegar Pra confirmar, só pra constar que vai começar Eu sou do gueto, sou favelado E nessa história vim passar o relato Desse mundão Para de desacreditar Tô subida louca Eu tô no corre, tudo em busca Pra minha coroa Eu não tô a tua Não tô a tua Passando na rua de navona E as gatona se impressiona Queta na cama Passando na rua de navona E as gatona se impressiona Queta na cama Então deixa eu mandar Pra confirmar que é uma louca que tá Fica neném quando a tarde chegar Pra confirmar, só pra constar que vai começar Deixa eu mandar Pra confirmar que é uma louca que tá Fica neném quando a tarde chegar Pra confirmar, só pra constar que vai começar Dona Marlin tá se perguntando Se tô roubando vou vir em gerente É que o Olinda fiz concessionária Cada dia uma maravilha diferente É que a taigueira parece a tigresa Desce escada e sobe parede Igual a ruiva que veio da norte Esse tá dona na brisa do verde Que de tanto adiar Ela eu adquiri Gostosa até no andar Oitocentas tá o taigue Pula tenta vim pegar Pé na bota pode vir Foi Deus que me concedeu Quero vencer tirar de mim Que de tanto eu adiar Ela eu adquiri Gostosa até no andar Oitocentas tá o taigue Pula tenta vim pegar Pé na bota pode vir Foi Deus que me concedeu Quero vencer tirar de mim Deixa eu mandar Pra confirmar que é uma louca que tá Fica neném quando a tarde chegar Pra confirmar, só pra constar que vai começar Deixa eu mandar Pra confirmar que é uma louca que tá Fica neném quando a tarde chegar Pra confirmar, só pra constar que vai começar Deixa eu mandar Branca do chenal azul Aterrorizando a selva A tigresa é esbelta Meu coração é todo dela Até hoje eu me lembro do nosso primeiro abraço Fui com a mala de duzentos E saí me acompanhando Com chinelo de correia Fui buscar minha princesa Sofri até preconceito Vendedor de cara feia Achou demais era duro Julgou pela pele negra Calma Ê Vitória pro cilho da preta 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 Calma Ê Tá quebrada, caralho, barulhando tudo